Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, galera, trago aqui para vocês o mais novo e completo eFootball PES. Atualizado, galera, com as novas transferências. Bom pessoal, todos os créditos desse vídeo vou estar deixando aí na descrição. Passem lá no canal dos criadores. Se você for novo por aqui também, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bom, agora sem mais enrolação, vou deixar vocês agora com as transferências e também as novidades. Valeu, galera! Se inscreve no canal. 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 Gafinha Evandowski Bellingham Mbappé Dani Olmo Cristensen Chuameni E a galera começa a mandando o Zé de Madrid no Nordeste, o Lucas Felipe pergunta para você para não pipocar quem é melhor CR7 do Nordeste ou de Madrid? É óbvio que ele não pensa, tá mais perto Olha aí que bela defesa Cava Vinga Cava Vinga A chance agora Mandou para fora Sinta nele, sinta nele André Não mano Ele fez tudo certo É mas o goleiro saiu bem fechando o ano, deixa eu ver E termina o jogo Ele fez tudo certo Ele fez tudo certo Tchau 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 Tchau